Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer para vocês revista Espaço Natura Ciclo 11. Já deveria ter postado, mas a internet não estava muito legal aqui e deu uma atrasadazinha. Então, onde eu parar é porque eu vou colocar algumas coisinhas em cima para cobrir o nome de algumas pessoas, porque eu particularmente não gosto de mostrar, tá bom? Então, tem algumas marcações na revista que irei cobrir. Então, espero que vocês gostem e se gostarem desse tipo de conteúdo, eu peço que se inscrevam no canal, deixe seu joinha e ative as notificações para receberem notificações assim que eu postar conteúdos, tá bom? Então, está com a capa do essencial, essencial é poder ser, ser o que você quiser. Então, vamos dar início. Aqui é a nova roupagem, novos vidros, embalagem dos essenciais que estão lindos. Todos agora estão com embalagem diferente e continuam na mesma fragrância. Aqui temos essenciais masculinos. E aqui temos essa opção de presente que você pode levar o kit completo com o delparfum, o sabonete em barra, o gel, o bal pós-barba e o delcorporal por R$159,90. E só a colônia, que é o delparfum. Se você não quiser levar o kit completo, você vai pagar nele R$124,90, tá bom? Aí temos também aqui oferta no Homem Dom, que é um delparfum também, que é maravilhoso, o pessoal gosta bastante. Ele está ofertado por R$109,90. E o Homem Vero, que é esse verdinho, está como o último ciclo de venda. Então, quem quiser aproveitar, garante já o seu. A gente tem também Caiaque Aventura Masculino, que também está ofertado por R$79,90. Temos Biografia Assinatura, também por R$89,90 ofertado. Aqui não temos novidades, nem oferta. E está o último ciclo de venda no hidratante aqui, do Humor. Temos ofertas aqui no Biografia Inspire Feminino, de R$89,90. Revelar está também como o último ciclo de vendas, por R$94,90. Ecos Maracujá, 50% de desconto. É uma colônia com spray, com borrifador e está pela metade do preço. Por apenas R$39,90 você leva essa colônia. Aí temos aqui Águas e Todo Dia, que é a nova fragrância de Todo Dia, né? Fraboes e Pimenta Rosa, que está maravilhosa essa fragrância. Entramos em Maquiagem e Rosto. Oferta no Batom Mate Intransferível. Aqui também está como o último ciclo de venda, esse CC Cream, por metade do preço, R$33,90. Ofertas aqui em uma. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem perguntar, tá bom? Que eu deixo nos comentários as respostas. Aqui temos a oferta no Batom Líquido Fácil, por R$10,90. Esses batons aqui são lindos, são maravilhosos. Aqui temos um combo, ó, com a base, um batom líquido e um blush. O combozinho vai sair por R$39,90. Três itens. Está ótimo esses produtos por esse valor, né? E você escolhe a cor também. Temos esse protetor solar aqui de cromos, com cores, sem cor, de R$70,00. R$69,00 por R$49,00. R$20,00 de desconto. Temos os outros produtos aqui da linha. Protetor solar e limpeza de pele, anti-oleosidade. Temos o super concentrado, aqui também em oferta. Temos aqui o Cronos Rolum Clareador de Olheiras, também em oferta. Temos aqui, compre o regular e ganha o refio da espuma de limpeza facial e o água micelar refio, também em oferta. E vamos entrar agora em cuidados diários. Cuidados diários, temos o novo todo dia, né? Que é o hidratante, aqui regular. Lá, você compra o hidratante e ganha o Body Sprash. Só o Body Sprash custa R$52,90. O preço do hidratante, você leva ele grátis. Com o Bill, você vai pagar R$46,90. E as demais fragrâncias aqui da linha, não estão ofertadas. Aí, aqui, a gente vai ter oferta nesses três refis, dessas três fragrâncias diferentes. Que é o Tâmara e Canela, o novo. O Macadamia, que é o tradicional já. E o Cereja e Avelã, de R$32,90. O refio de 400ml está saindo nesse ciclo por R$16,40. Vejam só. Então, não está super maravilhoso? O refio desse aqui, que custa R$46,90, está saindo por R$16,40. Então, quem quiser aproveitar, é nesse ciclo. E aqui, também, a gente vai ter oferta no sabonete líquido em gel. De todo dia. Amora Vermelha e Jabuticabra na compra do regular. Você vai ganhar um refio. O refio custa R$21,90. Você vai comprar o regular por R$30,90 e ganha um refio. Os dois produtos por esse valor. Está maravilhoso também. E a fragrância também ofertada em sabonetes. É o Framboise Pimenta Rosa, por R$16,90 nesse ciclo. Temos também a fragrância de algodão ofertada, por R$16,90. Também nesse ciclo. E também o hidratante, que está maravilhoso. Esse Ecos Maracujá, que está saindo com 40% de desconto. De R$60,90, você vai pagar nele. R$36,50. É uma fragrância vegana. É uma fragrância que traz hidratação e acalma. Ajuda a acalmar. É 400 ml. Está saindo por R$36,50 nesse ciclo. Também temos ofertas aqui no Nectar para as mãos da mesma fragrância, por R$25,90. Temos também oferta aqui no Ecos Pitanga Óleo Corporal. Na compra do regular, você ganha um refio. Por R$59,90 os dois saem. Está maravilhoso também o precinho. Temos aqui a oferta em Ecos Murumuru, que é uma lenda de reconstrução. Também está em oferta shampoo e condicionador. Temos oferta aqui nesse sabonete Ecos Sortido, que é o cremoso, por R$22,90. R$22,20. Você leva o maracujá, o uco, o uba, o castanho e o anjiroba. São essas fragrâncias aqui. São cremosas e está saindo em oferta nesse ciclo. E a linha Lúmina, para cabelos quimicamente danificados, está toda em oferta. E a oferta está maravilhosa. Veja o preço. Na compra do shampoo, você ganha um refio do shampoo. Na compra do condicionador, você ganha um refio do condicionador. Na compra da máscara regular, você ganha um refio da máscara regular. E o sero regenerador progressivo também está em oferta. Está maravilhosa essa linha. E aqui continuamos com a linha Lúmina. Também em cachos e crespos, em oferta. Aqui o triozinho, creme para o corpo, sabonete líquido e shampoo. Você escolhe qual você quer, para cada tipo de cabelo, por R$25,90. Os três itens. Na compra do regular, você ganha refio do caiaque feminino e do meu primeiro humor, por R$32,20. Aqui são os Roluns, que estão em desconto progressivo, essas três fragrâncias. Eva Doce, Amora Vermelha e Jabuticabra e Natura Homem. Aqui, Antetranspirante. Desconto progressivo, esses valores aqui abaixo, tá bom? Aí aqui a gente tem desconto progressivo no Antetranspirante de Macadâmia. E temos a oferta no álcool em gel de bolsa, que é o de 45 gramas. Aqui temos a oferta no hidratante de mamãe bebê, por R$31,90. Aqui temos a oferta na saboneteira mamãe bebê, por R$14,90. No shampoo Natura é dois em um, e nos sabonetinhos aqui também com duas unidades. No serve, compre um e leve o outro, pelo mesmo valor. Ofertas na linha homem aqui. Ofertas em itens crê pra ver. E aqui são os presentes do ciclo. Opções de presentes essenciais. São maravilhosos os kits. Esse kitzinho por R$34,90. E algumas outras opções de kits. E aqui são as ofertas.